Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Meu querido, mais uma vez com muita alegria eu retorno para compartilharmos juntos a Palavra de Deus. E hoje nós meditaremos em Jonas capítulo 4 do versículo 9 ao 11 que diz assim Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Querido, o livro de Jonas termina com a pergunta de Deus e com essa pergunta ele nos mostra o quanto é misericordioso. No capítulo 1, Deus determina que Jonas vá até a grande Nínive e pregue contra ela. Isso se deu porque o povo havia se corrompido de tal forma que trouxe grande aborrecimento ao coração do Todo-Poderoso. Já havia uma sentença determinada por Deus para aquela pregação de Jonas. Não seria uma pregação de prosperidade, uma pregação de rosas e sim uma sentença contra aquele povo. A história toda você já conhece. Jonas tenta fugir dessa pregação em uma embarcação. É jogado no mar e engolido por um grande peixe. No ventre daquele animal ele fica três dias até o momento em que faz uma oração de súplica para Deus e é lançado na praia da grande Nínive, onde ele pregou aquilo que lhe foi determinado. As palavras pregadas por Jonas trouxeram arrependimento nos corações daquela gente porque se arrependeram. Deus lhes concedeu misericórdia. Agora a sentença não era mais contra e sim de perdão, de uma nova oportunidade. Na cabeça de Jonas, meu querido, não tinha mais jeito para aquela gente. E assim, de igual forma, talvez você pense que por causa das muitas falhas não tenha mais jeito para você. Ou seja, não exista mais perdão para a sua vida. Mas eu te digo, meu querido, assim como Deus foi misericordioso para com aquele povo, Ele também pode te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Uma nova vida, uma nova história. Mas para isso é preciso aceitar no coração essa palavra de arrependimento. Aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua alma, meu querido. Experimente fazer isso. E eu tenho certeza que você verá que tudo será diferente em todas as áreas de sua vida. Deus é o Pai das misericórdias. Ele tem prazer em levantar o caído e dar uma nova história de vida. Vamos orar juntos? Pai querido, Deus amado, na Tua presença eu entro para clamar em favor daqueles que estão, talvez até com uma sentença contrária. Mas o Senhor é que perdoa. O Senhor é um Deus misericordioso, Deus da nova oportunidade. Muitos estão na escuridão porque talvez não aceitaram ainda a luz do Evangelho em seus corações. Faça essa palavra penetrar a esses corações, mostrando a eles que o caminho do erro não leva a outro lugar a não ser o inferno. leva o arrependimento a esses corações, Pai, restaurando toda a sorte, reconstruindo história, perdoando os pecados e garantindo vida eterna para os seus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, eu vou encerrando por aqui. Se Deus permitir, eu estarei de volta com você numa outra ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.